O motorista de um caminhão foi preso em flagrante pela Polícia Federal enquanto transportava uma carga de madeira retirada ilegalmente de terra indígena em Espigão do Oeste. Segundo a Polícia Federal, o crime ambiental foi descoberto na quarta-feira durante a ação policial numa região com forte atuação de madeireiros. Na carroceria do caminhão haviam mais de 10 toras de madeira. A carga não tinha documentação. Em diligência da Polícia Federal, no município de Espigão do Oeste, eles se depararam com um caminhão carregando várias toras de madeira. Eles fizeram a abordagem e descobriram que o transporte era ilegal e que inclusive aquela madeira havia sido extraído de uma área indígena. Ao fazer também uma vistoria, uma varredura na cabine do veículo, constataram que o motorista estava também utilizando de um rádio de comunicação que se caso for operado de forma clandestina, configura-se um crime. Ele foi preso e levado até a Delegacia da Polícia Federal no município de Pimenta Bueno. O homem responderá pelos crimes de furtos previstos no artigo 155 do Código Penal, inclusive que abrange a lei de crimes ambientais, que é destruir florestas nativas. E também o artigo 183 da Lei de Telecomunicações, que é desenvolver atividades clandestinas de telecomunicações e as penas podem ultrapassar oito anos de prisão. A Polícia Federal buscará junto à Justiça Federal a destinação das madeiras apreendidas para o município da região, visando tornar o produto de crime em benefícios para a população local.